Queridos amigos, bom Natal a todos! Estamos a chegar ao fim do ano e a acolher mais uma vez Jesus que vai renascer nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades e chego ao fim deste ano com um grande sentimento de gratidão, algum cansaço, mas também com um grande sentimento de esperança, de uma verdadeira alegria que possa surgir a partir do ano que vai. Meus caros irmãos jesuítas, um santo Natal para todos também, para todas as comunidades, para todas as vossas famílias e amigos. Chegámos mais ao fim do ano em que tivemos a elaborar o nosso plano apostólico, que entrará se Deus quiser em vigor no próximo ano. Foi um ano de muitos discernimentos, um ano de grande entrega à missão, de muito serviço, também certamente de algum chamamento, de alguma conversão, mas é assim que chegámos ao presépio este ano, com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas alegrias, com as nossas dores e trazemos e vamos todos juntos a este presépio a cair Jesus que quer renascer na nossa vida. Obrigado a todos do fundo do coração. Agradeço também a todos os nossos colaboradores e a todos aqueles com quem nós colaboramos na missão de Cristo. Aqueles, antes de mais, que estão nas nossas obras e nas outras instituições com quem partilhamos a missão, projetos em que estamos juntos. Agradeço toda a missão partilhada, a colaboração, o sentido de equipa e de família que vamos sentindo ao longo da vida. É muito bonito, jesuítas, leigos, outras ordens religiosas, outras congregações, trabalharmos no mesmo sentido. E isso tem sido uma experiência muito bonita ao longo destes anos. Agradeço-vos de coração. a todos os nossos amigos, a todos aqueles que são os nossos benfeitores, que partilham conosco aquilo que são, aquilo que têm, dinheiro, tempo, generosidade, sabedoria e que permitem levar para a frente a nossa ação apostólica no nosso país e na nossa província. Agradeço-vos de coração. Tem sido um ano também de grande gratidão experimentar todos os dias como esta amizade se vê e se nota em tudo aquilo que fazemos. Isso é muito bonito. Agradeço a todos aqueles que partilham connosco aquilo que são e aquilo que têm. Este ano foi um ano bonito, da vinda do Papa a Portugal. Foi um ano em que partilhámos o Magis, a Jornada Mundial das Juventudes. Deu muito trabalho, cansou muito, mas valeu bem a pena e era impossível sem a colaboração e sem a amizade de tanta gente. Foi para nós um ponto alto receber o Papa em nossa casa e, como tinha dito no dia em que o recebemos, pedia ao Papa para que rezasse por todos nós e pelos nossos amigos. Este Natal vem também num fim de um ano difícil para o mundo. Às nossas portas com duas grandes guerras que continuam, a guerra na Ucrânia, a guerra na Terra Santa e muitos outros conflitos que não são tão mediáticos, mas que continuam. É preciso renovar a esperança, é preciso continuar a acreditar que Jesus Cristo vem ao nosso encontro e abrirmos os braços e abrirmos o coração a essa presença. Desejo-vos a todos um santo Natal, que venha mais paz ao mundo, mais alegria, que possamos partilhar mais com quem não tem, que haja mais justiça e que todos nós, em conjunto, com amizade, com este sentimento de grande família inaciana, possamos de algum modo contribuir para um mundo melhor. Um santo Natal a todos e obrigado por tudo.